Olha, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO de Ipatinga, deflagrou a Operação Caboclo nesta quarta-feira. Do que se trata? A ação policial foi para cumprir o mandado de prisão em desfavor de João Corrêa da Silveira, de 68 anos. É conhecido como João Caboclo, ex-prefeito de Itarumirim, que segundo as investigações, teria se envolvido em crimes graves nos fins dos anos 2000, na região do Vale do Aço. Ele foi condenado pela prática de homicídio duplamente qualificado e a Gisele Ferreira está chegando com mais detalhes dessa operação do GAECO. Por favor, Gisele. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. João Corrêa da Silveira, de 68 anos, conhecido como João Caboclo, é ex-prefeito de Itarumirim e foi condenado a 14 anos de prisão por ser o mandante de um homicídio registrado em 2006, cuja vítima é Oliveira de Paula. Durante a fase da investigação, o ex-prefeito conseguiu responder o processo em liberdade e mesmo depois de condenado ficou solto. E foi neste momento, nesta época, que ele fugiu aqui da região do Vale do Aço. Os agentes do GAECO receberam informações de que o ex-prefeito estaria no estado de Rondônia, na zona rural da Nova Brasilândia de Oeste. Os agentes foram até essa cidade, que fica a mais de 2.800 quilômetros aqui da região do Vale do Aço, e ele foi encontrado na fazenda onde ele estava morando. Agora, o ex-prefeito de Itarumirim, João Caboclo, já se encontra no sistema prisional. Nico? E agora é pagar a pena lá, né? É ficar em dia com a lei, né? É isso que interessa.